Vamos orar cantando essa noite Espírito Santo Meu amor Ele está aqui Espírito Santo Sabes quem eu sou E mesmo assim Se importa Por mim Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Tu és Santo Tu és Santo E outras palavras Que mais necessárias Para te receber Tu és Santo 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 Amém. 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 Amém.